Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, o seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. No programa de hoje a gente vai falar sobre 50 anos sem Pablo Picasso, a produção de um documentário que está chegando aí sobre Romero Brito, um estudo que avalia a relação entre o impressionismo de Monet e as mudanças climáticas e também sobre os artistas indicados ao Prêmio Pipa de 2023, além, é claro, de levantar aqui as principais exposições da semana. Tudo comentado, tudo comentado como sempre. Exatamente. Tudo bem? Vai tentar? Tudo bem, são 50 anos sem o Picasso. O Picasso acho que foi um dos pintores mais prolíficos da história dos pintores até hoje. Aliás, uma coisa interessante que eu queria falar com você. Você sabe o nome completo do Picasso? Eu não anotei aqui, mas ele tem tipo uns 20 nomes, né? Então, você quer que eu fale com sotaque ou sem sotaque? Com sotaque, por gentileza. Então, vamos lá. Desculpem os espanhóis de carteirinha, mas aqui vai. Paulo, Diego, José, Francisco, de Paula, Juan, Nepomuceno, Maria de los Remedios, Cipriano, de la Santísima Trindá, Mártir, Patrocínio, Clito, Ruiz e Picasso. Ainda bem que ele assumiu o nome artístico rápido, né? Exato. Imagina se ele fosse assinar o quadro. Só quadros grandes. Só quadros grandes. Guernica para cima. Nesses 91 anos de idade, ele produziu 78, o que produziu há muito tempo. E segundo o site pablopicasso.org, ele produziu 147 mil peças, compostas de 13.500 pinturas, 100 mil gravuras, 300 esculturas e 34 mil ilustrações. É trabalho para boa. É muita coisa. Sim. Para quem acha que o Picasso era 100% original, isso não é uma verdade. Ele era um grande copiador de estilos. Ele assimilava tudo o que ele via pela frente. Desde o Rubens, o greco, eu anotei aqui, Cézanne, Gauguin, Monet, Rousseau. Ele pegava tudo isso e traduzia dentro das obras dele. Inclusive, ele nega, mas ele foi pego vendo o Museu de Culturas Africanas, e parece que essa visita foi muito marcante. Não só para o Picasso, mas também tem outro pintor que tem o mesmo estilo de máscaras africanas e que se percebe muito no quadro, por exemplo, que é Demoiselle d'Avignon, que é um dos quadros mais famosos que o Picasso pintou, onde ele retrata um pouco esse estilo. E dali começou a vir o movimento cubista que ele fez junto com o Bratik. O Picasso, a gente poderia falar horas e horas sobre o Picasso aqui, tanto é que a gente tem várias matérias sobre o Picasso do Archef, vale a pena ver, mas o Picasso tem uma das obras mais famosas, que é o Guarnica, como você falou, que ele fez uma retratação do bombardeio da Alemanha sobre a cidade de Guarnica. Ele foi organizado com o Franco e a Luftwaffe, isso antes de começar a Segunda Guerra. A Luftwaffe já estava montando a aliança com a Itália e eles foram bombardear a cidade de Guarnica, que não era uma cidade muito estratégica, mas, enfim, foi realmente para causar terror. O Picasso sempre se declarou um artista não político, mas, quando ele viu nos jornais o terror do bombardeio, ele resolveu pintar essa exposição, que eventualmente foi para a exposição internacional em Paris. E ele pintou o Guarnica todo em preto e branco, e, enfim, ele usou várias linguagens, desde o Rubens até o Goya, para construir o que foi. Uma das curiosidades é que o Picasso morava em Paris, quando a Paris foi invadida pelos nazistas. E, segundo a história, pode ser verdade ou mentira, um oficial nazista foi conhecer o estúdio do Picasso e viu uma fotografia do Guarnica. E ele perguntou para o Picasso se ele havia feito aquele quadro, ou se ele havia feito aquilo. Essa foi a melhor. E o Picasso falou, não, foi você que fez isso. Então, é realmente um comentário surreal. O fato é que, com os 50 anos sem o Picasso, existem espalhados pelo mundo uma série de exposições, e a gente vai falar um pouco disso mais para o futuro. Mais para o futuro, não, mais para o final da nossa conversa aqui. Legal, não é? Muito bem. Esse nome do Picasso vale a pena ler. Vale a pena. Adorei. Uma hora a gente consegue memorizar. É um bom exercício. Enquanto isso, eu pratico o meu espanhol da Espanha. Muito bem. Bom, temos aí um documentário sobre o Romero Brito, já em produção nos Estados Unidos. Mais uma polêmica. Mais uma polêmica. A obra se chama The Brito Doc, e vai abordar a vida e a obra desse artista, que teve, brasileiro, que teve uma infância humilde, aqui, um nordestino, e que, com a arte, ele alcançou grandes fortunas e uma grande fama também pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos e Miami, onde ele vive. Há quem diga até que o Romero Brito é o artista mais colecionado e mais licenciado da história, até porque ele tem desenhos que estampam milhões de produtos e utensílios, tem tipo roupa, lesto doméstico, automóvel, boneco, caixa de paretone, que eu tive uma. Sim, sim. Então, o documentário vai incluir depoimentos de várias celebridades, porque ele realmente é muito famoso, nesse meio das celebridades, principalmente norte-americanas. Então, vai ter depoimentos, por exemplo, de Andrea Bocelli, da Gloria Stephan, do Arnold Schwarzenegger, entre outros. A previsão de lançamento do documentário é o final, agora de 2023, mas já está rolando um teaser aqui no YouTube para quem quiser assistir. Comentários, Paulo? Muitos comentários, muitos comentários, porque o Brito, ele é um artista mais criticado pela comunidade artística que eu conheço, dizendo que ele não tem profundidade e que, basicamente, o que ele produz é arte decorativa para o povo em geral ver. Eu não quero tirar o crédito do Brito. Ele é um artista que produz muito. Se ele tem o maior número de obras licenciadas em caixas de panetone e qualquer... Não importa, ele é um cara de um contínuo comercial muito bom e ele é muito amado nos Estados Unidos. Se ele é odiado pela comunidade artística aqui, aí eu não posso dizer nada, mas eu tenho que dar crédito para uma pessoa que produz tanto e tão envolvido, tão agitador como ele é. Então, está tudo certo. Uma curiosidade, e aí uma curiosidade é que eu fui olhar quem está produzindo, quem faz a produção executiva do vídeo, do documentário do Brito. Quem faz é o CEO da empresa do Brito. Então, quer dizer... Não, ele é um mestre do marketing, isso a gente não pode negar. Então, existe, obviamente, o interesse de divulgação desse documentário, mas eu quero dizer o seguinte, eu vi um documentário da Anne Lebovitz, que foi feito pela irmã. Então, quer dizer, faz parte, não é nenhum crime o Brito ter organizado o próprio documentário para divulgar um pouco mais o que ele faz. Tudo certo, tudo certo. Muito bem. Se eu teria um quadro do Brito na minha casa, vocês nunca vão saber. Eu também não vou responder essa pergunta, não. Uhum. Paulo, o que será que o impressionismo do Monet tem a ver com as mudanças climáticas do mundo? Esse foi um último estudo feito recentemente, agora, no início de janeiro, ele foi publicado, em que foi analisada as obras de artistas impressionistas para buscar evidências de que as paisagens, sabe aquelas obras do Monet que tem um tom bem nebuloso, pastel, assim, todo meio borradão? Então, seriam esses os primeiros registros dos efeitos da poluição do ar causado pela Revolução Industrial? Então, só recapitulando aqui um pouco as características do movimento impressionista, né? Então, vamos lembrar que, geralmente, quando falava assim, paisagem, eram pinturas feitas ao ar livre, segundo, que eram figuras que não tinham já, né? Por definição, aqueles contornos tão nítidos e os artistas gostavam de dar uma atenção especial para a luz e para a sombra, né? Então, eles usavam pouco preto, utilizando, então, várias combinações de cor que dessem contraste e todas as nuances de tonalidades nas obras. Eram pinturas rápidas. Isso, também, para pegar a luz natural ali, né? Então, o estudo analisou por volta de cem obras do Monet e também do William Turner e foram observadas, então, todas essas nuances de cor dessas telas, mais especificamente daquelas meio nebulosas. E aí foram comparadas os resultados de obras que tinham paisagens não nebulosas e obras já nebulosas. Então, eles fizeram ali uma progressão. E aí, eles fizeram um relatório e foi concluído que os contornos começavam mais nítidos e ao longo das obras eles iam ficando cada vez mais nebulosos. As cores que antes eram mais saturadas foram ficando cada vez com tonalidades mais pastel. E, por fim, os elementos que eram mais figurativos foram ficando cada vez mais pesados no estilo impressionista, ou seja, cada vez menos definidos. Então, a hipótese que o estudo está levantando é que essas progressões do estilo impressionista que foi acontecendo nas pinturas de paisagem deles espelhavam, talvez, as mudanças da atmosfera de Paris e de Londres, que eram as principais capitais que eram pintadas por esses dois artistas do século XIX, já que nessa época a extração de carvão na Europa estava muito forte. A queima de carvão, todos os aquecimentos das casas e das fábricas, tudo era feito a carvão e a fumaça era violenta. Então, aí pode dizer, seriam os impressionistas os responsáveis pelos primeiros registros da poluição atmosférica? Você sabe que tem uma curiosidade, a gente já falou isso em podcast, mas tem uma curiosidade sobre o Edward Munch, que no quadro O Grito, onde está aquele céu laranja, diz que o Munch pintou isso na mesma época que aconteceu a erupção do vulcão Krakatua. Isso aconteceu na Indonésia, mas a fumaça do Krakatua foi tão violenta que deixou os pôres do sol laranjas de uma forma muito forte por toda a Europa e que o Munch, nesta época, retratando o céu, ele foi, a gente acha que foi forçadamente laranja, mas talvez ele estivesse retratando realmente como estava o pôr do sol nessa época na Escandinávia. Então, pode ser verdade, sim, a gente não estava lá para saber, mas é uma boa hipótese. O fato também sobre o esfumaçado é a história do Monet, da catarata. O Monet, no final da vida dele, sofria de uma catarata severa e isso atrapalhou muito as cores e atrapalhou muito o tipo de forma que ele pintava. porém, aqui com os meus botões, eu peço assim, se a pessoa já tem uma visão esfumaçada, por que ela ia esfumaçar o quadro? Porque o quadro já está naturalmente esfumaçado na visão deste pintor. Então, pode ser um tiro a longa distância que a gente está dando aqui, mas vale a pena a notícia. O estudo não explica, não fala, por exemplo, da catarata e nem traça essa linha do tempo de quando começa a queima do carvírus, para quando começam as obras esfumaçadas, para quando ele começa a ter catarata. Não foi assim para esse lado o estudo, mas eu gostei bastante de saber. Eu gosto dessa ideia da galera ficar sempre voltando aos artistas mais antigos porque a gente porque a gente conseguia entender melhor como eram as coisas na época e eu me amarro. Sim, 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 sim. Conta para a gente do Prêmio Pipa. O Prêmio Pipa divulga uma lista de artistas indicados. Isso é muito legal. A gente percebeu que o Prêmio Pipa é muito significativo. Ele vem de uma instituição séria. a formação das pessoas que escolhem o Prêmio Pipa ou que escolhem enfim, que selecionam os artistas e que escolhem os vencedores. É uma seleção bem feita e é interessante que o Prêmio Pipa você não pode se candidatar. Então, o Prêmio Pipa é feito de uma forma interessante. Todas as pessoas que... É quase que um Oscar. Todas as pessoas que ganharam o Prêmio Pipa às vezes são convidadas para participar da comissão julgadora. E elas funcionam como olheiras de outros artistas novos que estão em começo de carreira e como olheiras elas convidam ou indicam essas pessoas para participar. O que é muito legal. Agora, como é feita a escolha desse grupo da banca eu não sei exatamente. Vale a pena a gente investigar um pouco mais. Mas, de qualquer forma, o Prêmio Pipa é um prêmio muito sério e para os vencedores eles dão 20 mil reais cada e eles fazem no site deles eles têm toda a listagem das pessoas que concorreram os finalistas e os ganhadores desde o começo desse prêmio. A gente gosta muito do trabalho que o pessoal do Pipa faz e valeu a pena a gente falar isso. Uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar também sobre o Prêmio Pipa é que ele por definição ele serve como um incentivo para artistas iniciantes. Então, é critério do iniciantes, não, em início de carreira vamos colocar assim. É critério da curadoria selecionar artistas que tenham feito a sua primeira exposição individual ou coletiva até os últimos 15 anos. Até no máximo 15 anos atrás. Ou seja, é uma oportunidade de trazer visibilidade para esses artistas que ainda não alcançaram talvez aí uma carreira tão... Talvez a gente tenha errado quando a gente fala de começo de carreira. Talvez eles excluem as pessoas estabelecidas. É. Porque 15 anos não é começo de carreira para ninguém, porque é um prazo máximo. Não é iniciante. Mas assim, as pessoas que são estabelecidas terminam ficando, já estão há muito tempo no mercado. Acho ótimo. mais prêmios como o PIPA tem que aparecer por aí. Isso. Desses 73 artistas, então, são quatro que vão ser os ganhadores. E aí, depois, no segundo semestre, vai ter... Tem também uma... Em julho e em agosto acontecem o prêmio PIPA Online, que é quando tem aí a votação do público também. Então, vai ter mais dois artistas vencedores que vão ser anunciados lá para setembro, mais ou menos. E eu queria também colocar aqui algumas artistas que foram indicadas e que elas já... São nomes que já vêm sendo comentados aí nos meios, na mídia, na imprensa sobre arte, que é a Marina Wojcci, a Keila Sankofa, a Dayara Tucano e a Silvana Mendes, que são quatro artistas muito legais, que eu acho que também vale a pena citar aqui para a galera pesquisar, porque o trabalho delas também realmente é muito interessante. A gente fez, e continua fazendo um trabalho longo, um estudo sobre como prever se um artista vale a pena investir. Assim, como eu, colecionador, sei qual artista investir antes que ele seja contratado por uma galeria de arte. Porque uma vez que ele é contratado por uma galeria de arte, os preços mudam, então o investimento já não é tão... Continua sendo bom, mas assim, a ideia é como eu vou encontrar um artista que não está em galeria e que vai se despontar no futuro. Um dos indicadores... Vai uma lista boa. Um dos indicadores é o Prêmio Pipa. Muito bem colocado. Vamos para as exposições, então? Vamos, sim. Começando por Campinas. J. Borges, o mestre da estilografura, vai estar em cartaz a partir do dia 13 de abril no Espaço Galeria do SESI, Campinas Amoreira. Para quem não sabe, o J. Borges, o mestre da estilografura, como eu acabei de falar, ele retrata, então, o imaginário popular do Nordeste em símbolos e figuras talhadas pelo artista que atualmente tem 87 anos. Então, essa amostra vai reunir tanto obras já conhecidas dele como também algumas obras inéditas. Outra recomendação é uma lista... Aliás, Campinas, a minha cidade. Você é de Campinas? Eu sou de Campinas. Olha, eu não sabia. É campineiro que fala quem é de Campinas? Campineiro. Campineiro, muito bem. Eu gosto de Campinas, conheço. Exposições em cartaz em Fortaleza. A gente publicou aqui uma pauta lá no Arte Ref, com acho que tem, se não me engano, 11 exposições acontecendo agora em Fortaleza. Então, tem exposição em museu, em centro cultural, em shopping, tem exposição paga, tem exposição gratuita, tem exposição com, inclusive, programação infantil para todo mundo aproveitar. Então, dá uma olhada lá nessa pauta. E também tem, está rolando também em Fortaleza, Van Gogh Live 8K, que é uma exposição imersiva do Van Gogh. E, já que estamos falando de exposições imersivas, vale lembrar que Frida Kahlo e Banks, as duas exposições imersivas que estão acontecendo no Shopping Eldorado em São Paulo, estão com promoção de 50% de desconto. Estava salgado, agora está com menos sal. Isso. Para quem for fazer a visita à exposição às segundas, entre as segundas e quartas-feiras, porque está chegando nas últimas semanas também dessa exposição. E, começamos falando sobre Pablo Picasso e terminaremos também falando sobre Pablo Picasso, para lembrar que também está rolando uma exposição imersiva do Pablo Picasso em São Paulo, no Morumbi Shopping, até o dia 18 de junho. A gente já falou de exposições imersivas, da validade delas, ao invés de você ver uma obra original, mas, e a gente chegou à conclusão, pelo menos eu cheguei à conclusão, de que elas são muito legais para pessoas que não estão acostumadas a ir ao museu, mas, porque uma exposição imersiva, ela é toda cheia de adrenalina, de uma certa forma cheia de recursos. Então, é uma forma de você começar a pegar gosto pela produção artística, a ponto de você ver uma exposição do Picasso e depois começar a colocar o Picasso no radar e procurar conhecer um pouco mais da vida dele. A mesma coisa com Monet, Banksy e Frida Kahlo. Vale a pena. As pessoas que não são tão ligadas ao academicismo podem conhecer e começar a gostar de arte. Porque os museus aqui no Brasil são muito legais e alguns precisam de ajuda, outros menos, mas, assim, tem muita coisa legal. Então, vale a pena fazer que o maior número de pessoas possa ir. Com esse valor, às vezes, é difícil, você ser muito democrático, mas é uma forma de a gente atingir mais pessoas, de qualquer forma. Pois é, mas aí fica aí também a dica da promoção, não é? Será que todas as posições imersivas quando chegam nas últimas semanas começam a rolar um valor promocional? Vamos ficar de olho. Tomara que sim. Não é mesmo? Fala dos nossos amigos portugueses, Paulo. Amigos portugueses, só uma curiosidade para todos vocês, 20% do nosso público é de língua portuguesa e não está no Brasil. Está em Portugal e nos países africanos. Então, em função disso, a gente vai começar agora a dar notícias de exposições em outros países de língua portuguesa. Então, na realidade, eu queria, além de falar isso, pedir uma ajuda para os nossos ouvintes de língua portuguesa. Quem quiser dar sugestões de pauta para que a gente coloque no nosso jornal, mande para contato arroba arteref.com.br Pode mandar para a Thaís, ela que recebe todos os 50 mil e-mails por dia e a gente vai começar a colocar exposições fora do Brasil nos países de língua portuguesa. Legal, né? Eu acho que a gente cresceu tanto, a gente tem 10 mil pessoas, 2 mil pessoas são de Portugal, o que é muito legal. Não é? Eu cortei um pouco assim. São 10 mil page views, 10 mil pessoas que entram no site do Arte Ref por dia. Desses 10 mil, 2 mil pessoas, mais ou menos, são de Portugal. Muito legal. Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé-Príncipe. Eu amei essa informação. Como é que se chama esses países? Tem uma sigla? Palope. Palope. Países africanos de língua oficial portuguesa. Então tem Portugal, os Palope e o Brasil. Legal. Muito bem. É isso então? Não faltou na Ásia, não? Não. É, eu acho que faltou um país que fala português na Ásia. Mas depois a gente vai procurar melhor. Vamos pesquisar. Voltamos com essa informação na próxima edição, não percam. Ok. Então, queria agradecer então a presença de todo mundo que nos acompanhou até o final. Aqueles recadinhos básicos. Se você gostou desse episódio, não deixa de dar aquela curtida e se inscrever no nosso canal para não perder novos vídeos. Se você está nos ouvindo pelo podcast, não deixa também de avaliar o nosso programa e enviar esse episódio para algum amigo ou alguma amiga que vai gostar também de nos acompanhar. E acompanhe também o Arte Ref, todas as notícias que nós falamos aqui estão lá no site para quem quiser saber mais. E até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.